Eu quero cantar com você Esta nossa canção E enquanto cantamos Segura a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas Vão acontecer Eu quero cantar com você Esta nossa canção E enquanto cantamos Segura a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas Vão acontecer Não se admire Se ouvir Linguas estranhas Alguém falar Não se admire E se vê Para lente contar Oh, cego Deus O Deus do qual é Estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer E também será abençoado É só nele crer Nós te adoramos, Deus Nós te exaltamos Porque tu és digno De toda honra Tu és digno De toda glória Tu és digno De todo louvor E esta canção Nós estamos oferecendo Para ti, Espírito Santo de Deus Receba toda Nossa louvor Para ti Não se admire Se ouvir Linguas estranhas Alguém falar Não se admire E se vê Para lente contar Oh, cego Deus O Deus do qual é Estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Quem também será abençoado É só nele crer Eu quero cantar Com você Esta nossa canção E enquanto cantamos E enquanto cantamos Segura a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder Que coisas maravilhosas Vão acontecer E coisas maravilhosas Vão acontecer Aleluia 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 Santo, Santo Cantar é assim Aleluia Santo, Santo Santo, Santo Aleluia Santo, Santo Cantar é assim Música 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 Música